O Centro de Operações e Centro Tecnológico da Multinacional Antiva foi inaugurado nesta quinta-feira em Corderópolis. A fábrica produz levantadores de vidro e travas de porta para a Volkswagen e a Renault. Cerca de 100 empregos diretos são gerados em Corderópolis. A cerimônia teve a presença do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, entre outras autoridades, além da cúpula da multinacional. Olha, é muito importante porque ela faz parte da cadeia produtiva da indústria automobilística. E nós estamos aí com uma grande demanda da indústria automobilística mundial por localizar-se em São Paulo, em função de infraestrutura, tecnologia, inovação tecnológica, universidades, mão de obra qualificada, com as ETECs, com as FATECs, com o SENAI, com o SENAC. Portanto, essa infraestrutura é fundamental para induzir a localização de quem participa dessa cadeia produtiva. E o senhor mencionou em seu discurso na abertura aqui que as cidades menores do estado são as mais visadas atualmente. O senhor acha que isso é uma tendência para o futuro, a instalação de multinacionais em cidades pequenas? É, desde que elas façam parte aqui da região metropolitana, que é o caso da região de Campírito. Então, o município menor, ele pode dar um melhor atendimento. Até porque no município menor, as pessoas não são conhecidas por um número. Tem nome e sobrenome. Se conhecem. Tem uma comunidade atuante. Isso facilita muito a vida de uma empresa que vem se instalar, que ela interage com a comunidade como um todo e com o poder local. Olha, para nós é um motivo de alegria hoje, né? A inauguração da Enteva Producs, que é uma firma multinacional. E graças a Deus, Corderópolis, ela vem aí recebendo várias indústrias que querem se implantar em Corderópolis, estão se implantando. Isso daí faz parte de uma política sadia que a gente está fazendo, né? Para o desenvolvimento de nossa cidade e para que os cidadãos de Corderópolis tenham um nível de vida ainda melhor.